Olá pessoas inesquecíveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu nome é Inés Micaela, pra quem não me conhece, pra quem não conhece, talvez a Inés Micaela Eu sou Inés Micaela, eu sou Inés Micaela Bem pessoas, pro vídeo de hoje eu vou experimentar sumos 100% naturais E os que eu mais gostar depois eu vou fazer um outro vídeo a reproduzir a fórmula desses sumos Eu tenho aqui 4 sabores de sumos que são 100% naturais supostamente Eu vou ler os ingredientes e vamos provar juntos, quer dizer, juntos não, né? Eu vou provar sozinha, vocês vão me ver a provar os sumos Só que, por que eu tô a fazer esse vídeo? Depois do vídeo que eu fiz, provando frutas que eu nunca tinha comido E como eu ainda tô na luta pra ser uma pessoa fit, eu quero ser uma pessoa fit pra toda a vida Então eu quero experimentar novos sumos naturais, diferentes de só sumo de limão, só sumo de mungua Misturas que podem combinar ou não E fui pro Pingo Doce e encontrei esses sumos Então, tendo em conta que encontrei esses sumos, eu resolvi comprar e provar Pra ver se eles são bons ou não E se forem muito bons, eu vou recriar a receita Então, o primeiro sumo que eu vou provar, esse sumo aqui Esse é um sumo natural de maçã com cenoura Os ingredientes tem 90% do sumo de maçã e 10% do sumo de cenoura Então vamos provar essa combinação 90% de maçã e 10% de cenoura Bem, é assim, eu vou ser muito sincera Tem o sabor desse sumo, é mais de maçã do que de cenoura Mas não sei se é algo assim que eu amo Mas não é de todo mal Eu gostei Vou experimentar fazer em casa O segundo sumo que eu vou experimentar é este aqui Este é o sumo, olha, não tô a conseguir ler porque as letras estão brancas Mas é um sumo de manga Manga, maçã e banana Aqui tem Tem 60% de maçã 35% de banana E 5% de... Não, 5% de manga Calma ainda, tô a tentar ver bem Não tô a conseguir ler Mas pronto, se vocês entenderam Se eu gostar, eu vou replicar e aí eu vou lutar pra ler Mas por enquanto vamos só provar Cheira a manga misturada com banana Hum, esse é bom Parece com pau Aquele com pau de frutas Esse é bom Esse eu vou recriar Com certeza Gostei Depois eu vou falar o que tem as percentagens Quando eu for recriar Porque aí vocês também vão poder recriar E eu vou falar se funcionou ou não Esse sabor é parecido Deixa eu beber um pouco de água Bem, o terceiro É este aqui Que é frutos tropicais Hum, esse aqui é mais... É mais tipo polpa Deixa eu ver Então, nesse sumo Quais são os ingredientes? Tá bom Ei, meu pai Esse aqui eu acho que nem vou conseguir recriar Esse tem muitos... Tem sumo de maçã Tem polpa de manga Tem polpa de banana Sumo de laranja Sumo de maracujá Polpa de pêssego Eu não gosto de pêssego Hum Tem sumo de limão E sumo de limão? Hum Sei lá Eu não gosto de pêssego Não gosto de pêssego Não é bom Pêssego não faz sentido Tem mais cheiro de manga E manga, banana E maçã Vamos provar Eu falei que eu não gosto de pêssego Eu não gosto de pêssego O pêssego tem um sabor no final que eu não gosto Então esse tem muito pêssego pra mim Definitivo Ah Ele é ácido É estranho Não gostei Mas tenho que beber porque eu comprei Esse sumo que eu vejo aqui e trago No final eu bebo Porque eu comprei Gastei dinheiro Quando você é pobre Você tem que beber as coisas que você compra Se você gosta não, bebe Mas eu não gostei Esse Eu não vou recriar E por fim Mas não menos importados Temos esse sumo aqui Que é sumo de maçã Eu comprei esse sumo por quê? Porque quando eu bebo sumo de maçã É um sumo de maçã que eu compro Que tem aquela cor de cerveja E aquele sumo também Vê sumo de 100% natural Um deles também ia acreditar que é aquele Porque esse aqui Tem mais cara de sumo 100% natural Porque a maçã não oxidou Embora também possível extrair O sumo de maçã Totalmente oxidado Enfim Vamos provar esse aqui Que é 100% natural E é sumo de maçã Hum, esse é muito bom É mesmo só maçã Parece que você mastigou a maçã Mastigou, mastigou E me deixa aquele molho O molho É tipo isso Amei esse sumo É refrescante Ai, só faltou um pouquinho de coisa Pra misturar Acho que esse sumo combinaria muito bem Com o que é que não? Aquela fruta que tem espinho Abacaxi Eu gostei desse Vou tentar fazer Tipo Espremer a maçã no liquidificador Pra ver se vai ficar assim Então Esse foi o vídeo de hoje Queria recriar os sumos agora Mas eu não tenho todas essas frutas Então Eu só vou recriar no próximo vídeo Então O próximo vídeo vai ser Eu a recriar Só vou recriar três Dos quatro Porque só são três que eu gostei Um do outro eu não gostei E vamos fazer novas experiências De novos sumos Porque a ideia é misturar E ver coisas que ficam Deliciosas Então Então Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau